5 e venha o salto para o futuro futuro 6 e venha a cabeça da reportagem 7 horas, opção saúde 8 horas, jovens, 1, 8, 15, patatias, 8, 20, hora da criança, 11, venha a bezerra do geral do meio-dia, repota o Brasil tarde, venha a hora da criança, veja uma hora, o clube do Dubser, veja uma hora, a hora da criança, 3 horas violenta, segundo capítulo 3, 50, aleatório, 4, 5, 4, 3, 5, hora do filme, o diabo, o veste de pado, prada 5, 50, 10 minutos, 6 horas, 10 minutos, 9, 6 horas, diversões séries, randomania, 7 horas, verão qualquer, 7 mil, TVS, 8 horas, coletivo de imprensa, horário político do PSD, 9 horas, 4, Brasil, 8, 9, 15, oi, é, amor, a vida, 10, 25, samba, na campo, 11, 15, secessão de terça parte, pão cavalo das trevas, 1, para as 2, 24, da copa, 1,50, inteligência, 24 horas, 2 para as 3, Igreja Mundial do Poder de Deus.